E agora está filmando, vai devagarzinho, deixa isso aí um embolado não vai dar, deixa isso lá no canto, lá que eu vou filmar, deixa ela subir, deixa ela subir, deixa ela subir e vai ficando ali, deixa ela passando devagar, está tudo embolado, nenhuma filmada, sim, passar de um em um, aí, mexe aqui, sai da minha frente, sai. Não está filmando bem não, aí, aqui que tem passando, ó, ó. Vem cá, linha pra cá. Mano, isso aí, tá vindo. Me giram outra vez.